Se inscreve no canal, ativa a notificação, deixa o like e compartilha, valeu! E fala aí, aqui é o Aguiro e hoje bora ver Friday Night Funk e mods mudam HD. Então se liga só, hoje eu vou estar reagindo junto com vocês aqui ao novo mods mudam em HD, velho. Eu já tinha gravado aí no canal alguns mods mudam, mas saiu o mod mudam em HD. Então se liga só como é que tá esse mod e eu também vou estar mostrando pra vocês uma versão Android, beleza? Então bora ver esse mod mudam aqui, velho. Se liga só em HD, velho. Eu quero, vou fazer o desafio pra vocês aí. E comenta todos os personagens que vai passar aqui. Eu vou falar os que eu sei, os que eu não souber, vocês falam aí, beleza? Ali em cima a gente tá vendo a Mônica, esse carinha aqui é o Eletade, se eu não me engano, né? Do lado direito aqui tem um Boyfriend, né? Todo mundo conhece o Boyfriend. Véi, no final, como eu falei, eu vou estar mostrando pra vocês uma versão Android, beleza? Bora ver os outros personagens aqui que mais tem. Ó, tem a Sky também. Sky todo mundo conhece, né? Trink, Dunstailon, quem mais? Véi, é personagem demais, velho. Zard, é... Blancado, eu esqueço o nome desse bicho, velho. Savente, Ruv, quem mais? Caraca, é no mod demais, bicho. Você é louco. E agora? Mico, só tem mod HD, velho. Tá ligado? Só vai ter em HD aqui. Se liga. Quem mais? Sonic.exe, né? EXE. Mais quem? Bora ver se vai ter mais algum conhecido, que a gente sabe. Steve do Minecraft. Mas esse Steve tá HD, velho? O que vocês acham? Não sei não, vou assistir, velho. Não sei não, vou. Ó, Bob. Esse Bob HD tá diferente. Pra vocês que não viram, eu gravei aí um vídeo de outro Bob, velho, ontem. É... Eu esqueci o nome dela, como é o nome? Caraca, esqueci, velho. Expurgation, Tab, Agot, Ueri. Quem mais? Caraca, eu esqueci o nome daquele lá, velho. Carol. Véi, até agora esses mods, quase tudo, eu já gravei aí no canal HD, velho. Vocês que não viram, dá uma olhadinha aí depois. Mônica, né? A Mônica saiu de lá e vem pra cá, velho. Que viagem. Será que aquele L-T também vai vir pra cá? Flip. Conheço, né? Esse aí já tá velho aí, já. Qual mais? É mais isso aí. Bora lá ver agora a versão Android. Então, se liga só. Como eu falei pra vocês, ia ter uma versão Android aqui. Nessa versão Android, a gente vai ter o mod do Tord. E vai ter quatro personagens trocando, beleza? Os mods mudam, quatro personagens. Na equipe da gente, vai ter o Boyfriend, o pai, a namorada e o Pico. E na outra equipe, a equipe do Tord, beleza? Eu quero que vocês comentem aí, da equipe do Tord, quem vocês mais gostam. É o seguinte, quando vocês vêm aqui no Story Module, quando vocês vêm entrar aqui na wiki, ela vai dar erro, certo? Aí você vai perguntar, o que eu vou fazer pra jogar? Vocês vão voltar aqui e vai ter no Free Play. O Free Play, se vocês prestar atenção aqui, tem várias músicas aqui com vários personagens. No caso, os personagens do Tord, certo? Aqui, nenhuma vocês vão conseguir jogar, certo? Nenhuma dessas aqui. A única que você vai conseguir jogar aqui é o tutorial. Vocês tentem entrar nas outras aí e comentem o que aconteceu, certo? Mas bora nesse tutorial aí e se liga só como é que essa música tá. Bora lá então, velho. O Tordzão aí, ó. E como eu falei pra vocês, são quatro personagens em cada equipe, velho. Só bora. Só bora. Caraca, é nota demais, velho. Só bora. Errei feio ele agora. Ó vai. Oxi. Você é louco, maluco. Pô, o Tordz, eu acho que é o mais top que tem, né, velho? O que vocês acham? Comentem aí se vocês já assistiram alguma animação, algum desenho do Tordz, velho. Caraca, apertei errado. Era pra apertar o azul, apertei o verde, velho. Só vai. Topzera, hein? Caraca. Oxi. Só vai. É louco. Aí. Mas se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, larga o like, compartilha, comenta o que você achou. Comenta se alguma dessas músicas aqui, além do tutorial, funcionou no celular de vocês. Se não funcionou, comenta o que aconteceu. Fala o próximo vídeo que vocês querem. É nóis e fui. Valeu.